Salve Roma! O programa Em Defesa da Fé de hoje tem um tema muito especial, muito especial para a sociedade e muito especial para a igreja. Os desafios da família no sínodo dos bispos. E hoje, para falar desse assunto, eu vou entrevistar o nosso amigo, que é especialista em bioética pela PUC do Rio de Janeiro. É membro da Comissão em Defesa da Vida do Regional Sul 1 da CNBB, diretor da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família da Associação Guadalupe. É o professor Hermes Rodrigues Nery. Agradeço desde já a oportunidade de estar aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, a convite do querido amigo Paulo Leitão, que faz esse programa de apologética em defesa da fé católica. E agradeço ao professor Evanaldo Santos, que aqui está conosco, e também toda a equipe, estar aqui em Natal. Hoje de manhã, já tomar um café especial aqui, um gerimum. Estou bem fortalecido. Lá fora o povo conhece como abóbora. Estou bem fortalecido aí. Agradeço a acolhida de todos. De fato, em outubro, o Papa Francisco convocou os bispos do mundo inteiro para realizar um sínodo que ocorrerá em Roma, para discutir os desafios pastorais da família. Então, os bispos estarão reunidos, onde terão um momento de reflexão sobre essa temática. Inclusive, um formulário já foi encaminhado a todas as dioceses, onde está se levantando informações para que decisões sejam tomadas no sentido de que a evangelização aconteça e de modo que o foco da atenção que o Papa chama nesse momento é sobre a questão da família. Eu digo uma coisa, o Papa Francisco preparou e encaminhou um formulário às dioceses do mundo, em razão das novas urgências pastorais que dizem respeito à família. Que urgências são essas? A família nunca esteve tão atacada, tão vilipediada, tão hostilizada como na atual sociedade em que nós vivemos, numa sociedade altamente consumista, altamente individualista, hedonista, onde o conceito de família, da familiaridade, ela é questionada nas próprias relações do dia a dia entre as pessoas. Eu quero lembrar aqui uma questão que quando nós pensamos na relação nossa com Deus, a relação de Deus para conosco é sempre a relação de familiaridade. Ele é nosso pai, somos filhos, somos herdeiros de um reino e teremos o nosso lugar na mesa do pai. As várias imagens que Jesus utiliza em suas parábolas, sempre a imagem do pai, do filho, do filho pródigo, que desvida o seu caminho, depois fica arrependido, decide pelo caminho de volta, decide voltar à casa do pai e imediatamente o pai vem ao seu encontro, o acolhe eflusivamente. Então, esta imagem mostra como a relação de Deus para conosco é de inteira familiaridade. Aonde não há esta familiaridade, não há humanidade. Então, é algo assim muito interessante observar. Quer dizer, numa sociedade extremamente consumista, extremamente individualista, numa sociedade como esta, altamente tecnológica, não que somos contra a tecnologia, pelo contrário, estamos aqui, a tecnologia propicia momentos de partilha como este que nós estamos vivendo, mas aonde esse consumismo, esse individualismo, essa sociedade, ela rompe com os verdadeiros vínculos familiares e com o verdadeiro sentido da familiaridade, você tem aí uma desumanidade crescente, aí a violência crescente, aí a situação de angústia, de solidão, as situações de tristeza que a gente percebe hoje numa sociedade que vai perdendo a sua conscientização do sentido do que é família. Então, nesse sentido, a igreja defende a família porque, na verdade, ela valida a constatação de que a família é a primeira e a principal de todas as instituições humanas. É a igreja do lar, né? Exato. É a igreja doméstica, a família, a igreja vê como igreja doméstica, né? Como dali é o ambiente, a família é o ambiente adequado para o desenvolvimento da pessoa humana. Nós somos pessoas e, enquanto pessoas, somos livres, né? Nós temos os atributos do ser pessoa e esse desenvolvimento da pessoa, ele ocorre de modo mais adequado, de modo mais correto no ambiente familiar. Onde falta esse ambiente, a pessoa vai sentindo cada vez mais dificuldade e aí você vê todas essas patologias que nós vimos hoje na sociedade por conta do ambiente familiar, né? Que não consegue mais dar uma resposta ou corresponder a esta missão, a principal missão que é desenvolver a pessoa, porque Deus nos fez enquanto pessoa, como ser humano e é dessa forma que nós realmente procuramos viver para que um dia, né? No nosso destino final, que é o céu, nós possamos estar com Deus e estar com Ele, com a nossa identidade como pessoa, enquanto ser, né? E, neste momento, estamos aqui procurando viver e sabemos que é com Deus e é na família e é com a família que nós vamos plenamente ser pessoa. Agora, eu quero aqui lembrar uma coisa, Paulo, que é o seguinte, a questão da família é tão relevante porque, na verdade, se você pegar, por exemplo, a experiência histórica, né? Você vai ver o seguinte, que durante um longo período da pré-história, durante um longo período da pré-história, você vai ter um determinado momento, se você pegar os livros didáticos por aí, historiadores, antropólogos vão dizer que a transição da pré-história para a história foi a descoberta da escrita, a descoberta do fogo, a descoberta da agricultura. Então, são três acontecimentos que fazem essa transição que faz com que o homem deixe de ser nômade e passe a ser sedentário e aí, com a sedentarização, cria condição para a civilização correr, para ele se civilizar e viver em sociedade. Mas os livros didáticos que a gente vê por aí, que pontuam esses três acontecimentos, acabam omitindo um acontecimento anterior que foi mais importante e que foi esse acontecimento que garantiu, que propiciou esses três, que foi justamente o quê? A descoberta da família, a descoberta da família monogâmica. Foi só no momento em que o homem descobriu a beleza da realidade da família e aí trabalhou no sentido de preservá-la enquanto instituição, a partir daquele momento é que foi possível civilizar a humanidade e foi possível ele deixar aquele estado de barbárie para se tornar homem e ser humano e pessoa. O que está acontecendo hoje? Hoje, nós estamos vendo que essa valorização dessa realidade, ela está diluída e relativizada. E a consequência já está sendo perceptível. Nós estamos voltando, regredindo aquela fase de barbárie, por conta das inúmeras violências que a sociedade de hoje, diariamente, nós estamos vendo, exatamente por quê? Porque aquela primeira e principal instituição que nasceu para desenvolver plenamente a pessoa está sendo vulnerável, está enfraquecida, está sendo hostilizada, não está sendo valorizada. E aí o que acontece? A consequência está aí, o que a gente está vivendo. Por isso que a igreja, que é a instituição que olha para a realidade familiar e sempre validou e valorizou a família, ela ao longo da história da humanidade, na sua história bimilenar, ela sempre promoveu, sempre protegeu, sempre valorizou, sempre criou condições, sempre levou aos tomadores de decisões em todos os campos a defesa da família, inclusive o próprio Deus, o verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, vem numa família, na sagrada família, como modelo, como referência para dar evidência a essa realidade fundamental para que com ela e a partir dela a pessoa possa realmente encontrar aquele caminho de verdade e de vida que o próprio Jesus anunciou para que ela seja realmente feliz. Então, fora da família, não é possível essa situação ocorrer. Esse modelo de cristandade. Não é possível a felicidade, a verdadeira felicidade, não a falsa felicidade da sociedade consumista. Esse modelo de cristandade que tem desde a manjedoura, a família como um alicerce. Exato. E uma coisa, falando da hostilidade à família, São João Paulo II, na sua encíclica Evangelion Vitai, ele falou que existem forças políticas, econômicas e culturais para combater a família. Que forças seriam essas? Evangelion Vitai, hoje São João Paulo II, ele diz claramente que ele utiliza a expressão, várias expressões, uma delas é que há forças econômicas, políticas e culturais que formam o que ele chamou de conjura contra a vida. É um combate de mentalidades, um combate de culturas, a cultura da morte e vice-versa, a cultura da vida. Um combate entre a cultura da morte e a cultura da vida. Uma somatória de forças via instituições, entidades, via grupos de poder que visam uma ordem global, totalitária e que tem como alvo minar a moral católica, minar a igreja católica de modo especial a sua moral familiar. Então é muito interessante observar o seguinte, que esses grupos de poder que hoje estão disseminados inclusive em agências da ONU, por exemplo, que estão hoje agindo para flexibilizar a moral familiar nas legislações nacionais dos diversos países, financiando toda essa mentalidade anti-família, anti-vida. Todas essas forças, elas têm como foco a moral católica. E aí qual que está sendo o perigo disso? É que a igreja, ela quando apresenta a sua doutrina moral e também a sua doutrina social, ela apresenta para, como dissemos no início, preservar a pessoa, para proteger a pessoa e para desenvolver a pessoa a partir da família. Essas forças... Fora disso, fora disso, a pessoa fica vulnerável a toda espécie de escapismos. Então existe, toda essa diluição, ela não é espontânea. Ela é, ela é planejada, ela é orquestrada. Existem armas para isso? Existem pessoas hoje, especialistas que planejam e que estudam e que desenvolvem ações no sentido de flexibilizar essa moral para justamente permitir um melhor meio de manipulação social. E nesse contexto a igreja vem sofrendo também esses ataques, vem também sofrendo essas hostilidades. E vem, como num síndrome como esse, que é chamada, a refletir sobre essa realidade e buscar essas respostas pastorais a essa situação de extrema fragilidade que está hoje em instituição familiar. E esperamos e queremos, enquanto cristãos, que sejam respostas que venham salvaguardar aquilo que a igreja sempre anunciou como valor e verdade de vida e não fragilizar ainda mais. Mas me diga uma coisa, a gente vai já para outro bloco, você vai responder isso em outro bloco. São João Paulo II, ele falando sobre essas forças contra a vida, ele mostra três armas fundamentais para atacar a família, que essas forças se utilizam para atacar a família, que é a eutanásia, o divórcio e o aborto. Professor, essas armas, como é que elas estão se tornando crescentes? Como é que elas estão se espalhando na sociedade? Esse livro aqui que eu trouxe para que você partilhar com você, Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Juan Claudio Sanarro, ele faz um mapeamento realmente muito interessante, muito importante de todo esse contexto que nós estamos trabalhando aí. Quando se fala das respostas pastorais, quando se fala de uma renovação eclesial, no sentido de melhor atender essas demandas, ele diz assim, ressalta, só da fidelidade a Cristo pode surgir a autêntica renovação eclesial. Então, esse é um ponto importante que pensamos que deve prevalecer no símbolo dos bispos. Repito, só da fidelidade a Cristo pode surgir a autêntica renovação eclesial. E diz aqui uma questão importante que é assim, a sociedade e o Estado excluíram Deus. E onde Deus é excluído, a lei da organização criminal toma seu lugar. Não importa se de forma descarada ou sutil. Isso começa a tornar-se evidente ali onde a eliminação organizada de pessoas inocentes, ainda não nascidas, questão do aborto, e se reveste de uma aparência de direito, por ter a seu favor a proteção do interesse da maioria. Então, o que acontece? A caixão do artigo número 5, a gente estava conversando, né? Pois é, a nossa Constituição Federal, ela garante a inviolabilidade da vida humana, mas não fala desde a concepção. Ficou essa brecha aí, essa falha, né? Essa omissão. Mas o que acontece é assim, esses grupos de poder, desde a Segunda Guerra Mundial e nas décadas posteriores, aí você pega a Fundação Rockefeller, Fundação Ford, vários organismos que atuam nesse sentido, visando controle demográfico, visando realmente a manipulação social numa lógica darwinista, quer dizer, só uma sociedade em que só o mais forte tem vez, quer dizer, o mais fraco, o deficiente, o fragilizado, né? Aquele que a gente também conversava antes do programa, quer dizer, nós vivemos numa sociedade altamente competitiva, na lógica do darwinismo social, onde se alguém tem algum tipo de deficiência, seja ela qual for, não tem vez nessa sociedade. Quer dizer, o fragilizado, aquele que precisa ser complementado pelo outro, porque a questão da familiaridade, que a gente dizia no começo, que a relação de Deus para conosco é uma relação de familiaridade, é de complementaridade. Quer dizer, você... A igreja fica sendo o contrário do que o Estado. Pois é. A calvação de partilha, de tudo, o Estado faz exatamente o contrário. E a partir do momento de uma lógica, de um contexto em que esses grupos todos querem fortalecer o Estado, querem fazer com que esse novo Leviatã passe a substituir Deus, né? Uma sociedade que exclui Deus, que exclui a transparência, que exclui a transcendência, né? Que exclui o sobrenatural e que exclui a dimensão soteriológica da vida, quer dizer, de que estamos aqui em vista da realidade última e definitiva, que é o céu, que é onde está Deus, quer dizer, que aqui é preparação para essa realidade anterior. Quer dizer, numa sociedade como essa, não há lugar para os fracos, para os fragilizados, para alguém que tem algum tipo de deficiência, não há espaço para complementaridade e não há espaço para familiaridade. E, portanto, se torna uma sociedade altamente desumana. Por isso... É tão desumana que lembrou, como que achou um estudo que me mostraram sobre os búfalos, que quando um búfalo vinha deficiente para a manada, ele era expulso a coisas para não atrapalhar a caminhada daquela manada. A sociedade terminou se voltando para um comportamento de um gueto, de um gueto animal, né? Se torna desumana, de verdade. E o mais complicado nisso é que, justamente, esses organismos, essas forças econômicas e políticas, essa revolução cultural que está em curso, o que pretende? Relativizar a moral familiar, relativizar, principalmente, no caso da igreja, a moral católica, justamente nesse desafio. E avançando mais ainda, quer dizer, fazendo uma inversão de uma tal forma no campo do direito, em que se reconheça como direito aquilo que o direito deveria defender. Quer dizer, por exemplo, a questão do aborto. Hoje, agências da ONU querem reconhecer o aborto como direito humano. Em nome da liberdade da escolha da mulher, fazer com que o aborto seja reconhecido como direito humano. Isso. Aquela questão da feminista, dizer que eu tenho direito sobre o meu corpo. Então, depois de parir, se mate. Depois de parir, você se mata. E fazer com que as pessoas, aos poucos, através também de uma sofisticação da linguagem, de eufemismos, que as pessoas passem a ir aceitando, como, entre aspas, natural, aquilo que é antinatural. E é um processo sofisticado, é uma guerra de linguagem, de eufemismos, quer dizer, em que as pessoas não se dão conta que estão sendo manipuladas e estão se tornando cada vez mais vulneráveis dentro dessa lógica, que é uma lógica perversa, que é uma lógica anticristã, que antecipa, digamos assim, uma espécie de ditadura, de um modelo de sociedade que é profundamente anticristã e desumana. Então, contra esse modelo, contra essa lógica, é que a igreja sempre se posicionou ao longo da história. E o que está acontecendo hoje? Na verdade, se você pegar, por exemplo, o John Rockefeller III, que atuou muito nessa questão do controle democrático. Foi até falar com o Paulo VI, né? Então, ele, por exemplo, se você tem uma ideia, para que essa lógica de poder prevalecesse, ele, por exemplo, em audiência com o Papa Paulo VI, ele tentou convencer o Papa Paulo VI a flexibilizar a moral sexual católica, dizendo que o mundo mudou, que os tempos são outros, aquela coisa toda. Mas, na humana ouvinte, o Papa Paulo VI foi firme e manteve a doutrina moral familiar da igreja. Foi muito criticado por isso, na época, etc. E aí, ele percebeu que, diante daquele fato, era preciso, então, mudar de estratégia. Então, ele passou a financiar o movimento homossexual, passou a financiar o movimento feminista, do feminismo radical, passou a financiar a dissensão dentro da igreja, principalmente, e uma série de outras iniciativas foram tomadas, no sentido de que essa relativização e essa flexibilização da moral passasse aos poucos a serem aceitas pelas pessoas como algo natural. O grande desafio, hoje, no Sílbum dos Bistos, que vai ocorrer em outubro, é justamente tomar consciência de que essa relativização é uma falsa solução. O que a igreja, ao longo dos seus dois mil anos de existência, quando ela defende, por exemplo, a fidelidade matrimonial, quando ela defende a indissolubilidade do casamento, quando ela defende tudo isso, tudo que está no catecismo, na parte do matrimônio, que é o sacramento do matrimônio, quando ela defende a família. Quer dizer, se você relativizar isso, você está adotando uma falsa solução. É um escapismo. O impressionante é que existe uma secularização e uma protestantização em localidades católicas. Esse negócio de que divórcio é normal, a igreja não pode jamais relativizar isso do que Deus uniu e o homem não separe. Pois é. Então, você falou na questão do divórcio. A gente sabe que aqui no Brasil, quando foi aprovado o divórcio, veja as consequências que até hoje estão dessa aprovação. Veja como a lógica do descartável hoje prevalece e fragilizou a instituição familiar e fragiliza a pessoa de um modo mais intensificado. A questão do aborto, nós temos que procurar fazer um trabalho enorme para levar informações aos deputados e senadores no Congresso Nacional para que não seja legalizado o aborto no Brasil. No Código Penal, já se prevê já nessa reforma do Código Penal, a instituição da eutanásia, quer dizer, a aceitação da eutanásia. E tudo isso já aconteceu na Europa. E nos países em que aborto, divórcio e eutanásia foram implantados, hoje há um movimento muito forte para que seja revista essas... O pioneiro foi os Estados Unidos, né? Sim, que essas legislações sejam revistas. Quer dizer, essas legislações anti-vida e anti-família que foram implantadas, por exemplo, em alguns países europeus, há um movimento hoje muito forte para revogação, para revisão dessas legislações. Movimentos da igreja, né? Geralmente. movimentos da igreja e da sociedade também. Da sociedade também. Então, quer dizer, e isso no Brasil, né? O atual governo do PT, mais assim, de modo mais, está mais comprometido com essa agenda anti-família, quer implantar no Brasil. Mas, nós acreditamos, né? Que, na verdade, se a igreja, com o sino dos bispos, né? Reafirmar o que ao longo de sua história bimilenar fez o valor e a sacralidade da família, né? Reafirmar a sã doutrina que a igreja católica tem na defesa da primeira e principal instituição humana que é a família, ela vai, na reafirmação desse valor, ela vai criar as condições para salvaguardar a família como instituição primeira. O grande risco é a tentação de relativizar aquilo que a doutrina moral católica ao longo desse tempo de dois mil anos sempre defendeu que o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo também em vários momentos do evangelho a gente vê como ele se posicionou em relação também a essa questão da defesa do matrimônio, inclusive o primeiro milagre foi em umas bolas de casamento, né? Como quis valorizar essa questão da família, ele próprio, né? Estando e vivenciando a experiência na Sagrada Família. Então nós esperamos que o sino dos bispos, os bispos realmente façam realmente essa profunda reflexão e não se deixem, né? Não deixem com que esses apelos pelos escapismos e por esses apelos que essas forças estão pressionando para que haja a flexibilização e a reelecibilização não ocorra. Porque, como nós vimos agora há pouco, só a fidelidade, aquilo que a sã doutrina ao longo dos séculos propôs, é que vai garantir com que a família seja preservada, valorizada e, diante dos desafios de hoje, possa dar respostas concretas para que a pessoa encontre meios de ser pessoa e encontrar as condições adequadas para realmente ser feliz conforme Deus quer. Essa ditadura de morte que vai crescendo muito no país, vai tomando espaço cada vez mais, ela pode se abranger a um ponto que a gente futuramente não possa mais fazer um programa desse em defesa da vida, né? Como eu queria lembrar o padre Norman Wesley, né? O padre Norman Wesley, ele faleceu já, ele foi preso mais de 70 vezes e ele foi, era sacerdote dos Estados Unidos, ele foi preso mais de 70 vezes por protestar pacificamente contra o aborto, rezando dentro de clínicas. Levava um grupo e rezava dentro de clínicas. Então, eu tenho medo que o Brasil se abranja tanto nessa cultura da morte, né? De chegar a um ponto que a gente não possa mais, essa ditadura abortista, que a gente não possa mais defender a vida. Eu tenho uma profunda convicção, uma esperança, uma viva esperança de que essa batalha pela família vai ser procedida porque, veja bem, aonde a gente viu na história, historicamente, o conflito família-Estado, a família vence. Porque a família veio antes, ela precedeu e o Estado e outras instituições surgiram para a defesa da família. Então, quer dizer que voltar-se contra a primeira e principal instituição não tem cabimento. então, o que acontece? Temos uma viva esperança de que a família vai vencer esse desafio e a igreja, como sempre fez ao longo da história, vai encontrar as respostas pastorais adequadas sempre em fidelidade ao magistério vivo, em fidelidade à sua sã doutrina, em fidelidade ao que nosso Senhor Jesus Cristo anunciou e viveu e o que, como está nos evangelhos. Isso a gente precisa de católicos voluntários que todo mundo se mobilize para defender a vida. Quando tiver qualquer evento, qualquer movimento em prol da vida, vocês participem. Eu queria aqui divulgar o livro do professor Hermes Rodrigues Nery, O livro A Igreja é Viva e Jovem, lançado na Jornada Mundial da Juventude ano passado no Rio de Janeiro. E eu queria agradecer pela presença do professor, espero que quando ele venha a cidade de novo ele passe por aqui para nos dar essa aula sobre bioética, sobre vida, sobre família. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a você, Paulo Leitão, e desejo que você continue sempre com esse ardor, com esse entusiasmo. Paulo Leitão, estive aqui com ele aqui hoje, aqui em Natal, posso testemunhar assim, entusiasmo, pai de família que você é, uma pessoa que tem amor profundo à igreja, tem uma história ferramente de conversão, que a conversão é permanente, todos nós estamos nesse processo. Todo dia a gente passa por ela. Mas que você mantenha essa dor, mantenha esse entusiasmo e amor pela igreja. Professor Ivanaldo Santos que aqui está também, faço convite que você traga também o seu programa. Já está convidado. Semana que vem não, mas a gente vai marcar uma data aqui, o professor Ivanaldo vai dar uma aula aqui para a gente. E com a mesma convicção também, você que me entregou agora há pouco o seu livro, que eu achei tão bonito o título, falando que... O Filho em Defesa da Mãe. O Filho em Defesa da Mãe. Encerrar esse programa realmente pedindo a intercessão à Nossa Senhora, ela que meditou tudo em seu coração, ela que acompanhou o menino Deus desde o seu ventre, desde da sua concepção virginal, ele que nasceu do poder do Espírito Santo, desde o momento do seu sim ao projeto de Deus, passando pela cruz, e estando com os primeiros apóstolos em Pentecostes, dando ânimo para que eles pudessem cumprir o id e evangelizai, que ela ainda hoje, como intercessora por excelência, possa proteger, possa defender, possa suscitar nos corações a promoção da família, porque, repito, pela família, é com a família que Deus quer que nós vivamos já antecipadamente aqui o que Ele, o que nos espera no céu, que é a familiaridade, quer dizer, uma relação de complementaridade, uma relação de solidariedade efetiva, porque a família é a rede, ela existe para ser a rede natural da solidariedade, e a partir dessa primeira rede natural, é que Deus quer que nós tenhamos a efetiva experiência de uma comunidade e que não excluamos Deus, porque como diz o Papa Bento XVI, onde Deus é excluído, aí não há como a vida ocorrer, onde há amor, há vida, onde há vida, há amor, então nesse sentido que Nossa Senhora possa interceder para que a família seja vitoriosa nesse processo e possa cumprir com a sua principal finalidade que é a promoção da pessoa humana. E a família vai vencer. O termo coinônia, que era o termo comunhão usado no grego, na era primitiva, queria dizer laço de família, pois é essa unidade que a gente mantém na nossa casa e a unidade que mantemos com a igreja, com a igreja celestial também, para que a gente vença. Então até a semana que vem com mais um programa em defesa da fé. O nome eterno, nos artigos dos santos, o nome eterno, par cori nosus, e ação,